Nas histórias da rádio desta semana falamos sem dúvida de uma história fresquinha e que para quem pôde assistir, como eu tive a oportunidade de assistir pelo menos a alguns momentos da chegada que muito sensibilizam. Três amigos ou quatro amigos, sendo que um deles veio a acompanhar com uma rolote dando toda a assistência que é necessária para este tipo de aventuras decidiram juntar-se numa localidade francesa e fazer de bicicleta 1478 sem falhar quilómetros até Cidral na localidade da Lixa. De Olivete à Lixa foram 1478. Muito bom dia a todos, muito obrigado por estarem cá e por partilharem esta vossa fantástica, monumental, se pudermos utilizar adjetivos grandiosos, porque sem dúvida foi grandiosa a vossa coragem e determinação para em oito dias conseguir chegar de Olivete à Lixa. Joaquim Gonçalves, o que é que tenho a dizer depois de percorrer estes quilómetros e já um bocadinho mais descansado, o que é que tenho a dizer desta aventura? Esta aventura para mim é a prenda mais bonita que eu podia ter por uns 50 anos, sair de Olivete do Moussalão, a donde trabalho há 30 anos e chegar ao Cidral, a donde eu nasci, vai fazer, se sabe do que vem, 50 anos. Para mim, estes três colegas amigos que estão aqui à minha beira, foi a melhor prenda que eles me puderam oferecer. Ouvimos agora a opinião de José Fernandes. Como é que foi para si estes oito dias de aventura e que grande aventura? Foram difíceis, foram difíceis, mas foram, foi uma aventura, como você disse, monumental. Em primeiro de tudo, com o meu cunhado, Joaquim Gonçalves, e ele agora vem dizer que foi uma grande prenda, não esperava que fosse assim tão grande, finalmente estou muito orgulhoso de ser uma grande prenda para ele, e sobretudo de poder contribuir a um sonho que tínhamos os dois, e onde podemos juntar o nosso amigo Joaquim Silva, que também quis vir com a gente, e por isso foi uma aventura extraordinária. José, deixe-me dizer, já que o seu cunhado revelou a idade, é homem para que idade, porque isto também é importante, realçar aqui as idades. Desculpe lá, tenho 54 anos. Sr. Joaquim Silva, e para si, juntar-se a este grupo, e vir por aí adiante de bicicleta, palmilhando estes quilómetros todos? Isto era uma aventura que eu já pensava realizar há muitos anos, e por motivos, certos motivos que, da vida, nunca consegui. Tive aqui o meu amigo Joaquim, que me falou, que me falou, e eu sempre pensei que fosse uma brincadeira, e ao cabo o resto não foi. Foi muito difícil, e eu, psicologicamente, fisicamente, estava preparado para isto, já há muitos anos, e hoje estou aqui, que, com três pessoas amigas, de onde descobri uma, verdadeiramente que é o Feliciano, Feliciano, e estou muito contente de conseguir realizá-lo. Muito obrigado ao José Fernandes e ao Joaquim. Sr. Joaquim, é homem para que idade? 63 anos. Muito bem. Luciano Gonçalves, você era o homem, digamos que, não diria do carro vassoura, porque vinha à frente, tinha que lhes mostrar o caminho, não menos importante, o contributo que deu para esta aventura, para quem vinha no carro, e vinha a prestar apoio a estes bravos da estrada, o que é que melhor recorda e que balança é que faz desta grande aventura? Miguel, antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma partezinha. Para embarcarem numa aventura destas, primeiro, é preciso gostar muito de andar de bicicleta. Em segundo lugar, é preciso terem uma preparação física e mental muito grande mesmo. E, em terceiro lugar, e não menos importante, uma dose enorme de loucura. É assim, é virar cegas, é meter-se a caminho e não saber onde vai dormir, onde vai tomar um duche, num tempo de chuva, vento, portanto, é preciso ser mesmo um bocadinho ao maluco. O meu primo Joaquim, no mês de Agosto, disse que ia fazer esta viagem, que se poderia contar comigo para lhe dar o apoio em termos de vir a uma autocaravana, e todos os desafios que ele me faz, eu não lhe digo que não. Então, disse que sim. Olha, pensei que era uma brincadeira dele, que isto que não iria à frente. Quando ele confirmou, há coisa de um mês, que iríamos para a frente, olha, eu estou aí. E então, o que é que eu fiz? Eles partimos de França, no domingo, às oito da manhã, e eu cheguei a França, no domingo, às sete e meia da manhã, com uma direta, a conduzir das três da tarde de sábado, até essa hora. Vim para baixo, tive a companhia do Manuel Gonçalves, que é o nosso primo, no primeiro e segundo dia na autocaravana, a partir de eu fiquei sozinho. Foi muito complicado. Foi complicado porque eu arrancava, era de cruzamento a cruzamento, de entroncamento a entroncamento, de mudança de direção a mudança de direção, e fazia os meus cálculos, assim, bem, são dois quilómetros, daqui a quatro, cinco minutos estão aqui. Cada minuto de atraso era uma hora, porque poderia ter acontecido alguma coisa a algum deles, um furo, uma queda, ou isto ou aquilo. Foi difícil. Foi mesmo muito complicado. É uma aventura única que eu nunca mais a repetirei, e também acho que eles que não vão repetir, porque repetir uma aventura destas era banalizar aquilo que realmente é muito difícil, muito complicado. Joaquim Gonçalves, o que é que, destes oito dias, e agora vamos aqui abrir um bocado o livro, eu sei que vocês não podem revelar tudo, compreendo isso, mas a função do jornalista é ser curioso e fazer com que vocês digam pelo menos alguma coisa, e a habilidade tem que ser grande, até porque, para quem tem que entrevistar políticos e hipopolíticos a dizer alguma coisa, às vezes não é muito fácil. Joaquim, o que é que recorda um momento mais alto, que histórias é que recorda destes oito dias? O que é que foi mais marcante para si nestes oito dias de aventura? Bom, o que eu me recordo foi que não tivemos um tempo muito bom, tivemos mais chuva do que sol, e nós estávamos sempre em cima da bicicleta, fazíamos dez horas em cima da bicicleta, só pensávamos a andar e a andar para a frente, e sofremos bastante. E depois à noite, é verdade que cada qual contava a sua história, eu não sou muito forte para contar as histórias, mas tinha aqui os meus amigos que contavam boas histórias e que para o outro dia estávamos ainda mais motivados para andar pegando a bicicleta. José Fernandes, o que é que o marca mais desta aventura? Qual é o momento mais marcante ou os momentos mais marcantes? Um dos momentos mais marcantes foi a partida. A partida sobre uma uma chuva, não vou dizer torrencial, mas mesmo chuva estava a querer. Como disse aqui o Primo Luciano, era já uma loucura partir com a chuva que estava a querer. Isso foi um momento muito forte. Vamos ou não vamos, mas vamos ou não mesmo e fomos. A chegada, claro, muito forte, claro, um momento jamais esquecerei. Claro, os bons tempos passamos depois dentro da autocaravana todos os quatro, inclusivamente com o Manel, com o meu cunhado Manoel nos dois primeiros dias. Foram momentos depois do resto da bicicleta tornou-se para nós que estamos habituados um bocadinho a isto torna-se uma coisa banal. Vocês costumam andar de bicicleta regularmente? Regularmente, duas vezes por semana damos uma voltinha, às vezes aos domingos quando podemos e se não... E de pontos fracos, francamente, talvez, vou dizer, talvez, aquela dia onde a gente se perdeu um bocadinho antes de São Sebastião e foi um quadro difícil para nós, foi muito difícil aqui para o Luciano que esperou pela gente muito tempo e ele não sabia onde a gente estava, não tinha novidades porque não havia bateria no telemóvel do meu cunhado, do Joaquim, não podíamos contactá-lo, infelizmente, pedimos alguém que nos emprestasse um telefone e eles não queriam porque era um telefoneiro para o estrangeiro e talvez fosse o ponto mais fraco mas se formos solidários todos os três, todos os quatro, inclusive o Luciano e francamente houve muitos momentos positivos e negativos penso que não, finalmente, como disse o Joaquim, as condições climatéricas que foram difíceis talvez seja esse o ponto negativo e o resto foi tudo positivo. Joaquim, é preciso, Joaquim Gonçalves antes de passar ao Joaquim Silva, é preciso muita determinação para entrar numa aventura destas? É preciso muita preparação É preciso muita determinação Determinação Preciso crer, muito crer É preciso muito crer mas eu, como tal, eu há um ano como queria fazer uma aventura para os meus 50 anos era esta então perguntei ao meu cunhado se ele queria se lançar nessa aventura e ele disse-me que sim depois andamos à procura de outras pessoas já tinha a palavra do meu primo Luciano que me disse que queria vir comigo que me acompanhava e depois andávamos à procura porque era bem que nós viéssemos a três porque dois era mais difícil então nesta aventura tivemos uma boa preparação e queríamos fazer essa aventura O que é que passa pela cabeça de uma pessoa que anda durante oito dias horas e horas e horas sucessivas em cima de uma bicicleta? O que é que se passa na cabeça? Eu queria fazer essa aventura então que a partir daí já não era para mim estava preparado sabia que íamos afrontar frio, vento, chuva essa coisa mas estava preparado a partir daí estávamos prontos a chegar aqui a Portugal Mas naqueles momentos como falou José Fernando naqueles momentos mais difíceis é preciso ter uma atitude psicológica muito forte para tentar enfrentar dificuldades e elas devem ter sido nomeadamente físicas muitas sim mas nós queríamos fazer essa aventura a partir daí era difícil mas queríamos ir até o fim e fomos até o fim Sr. Joaquim Silva as emoções também estiveram presentes nesta aventura pegando um bocado naquilo que se falou no querer na determinação para si o que é que o marca mais nesta aventura? O que marca mais a mim em primeiro lugar foi a complexidade entre nós quatro foi fundamental a boa compreensão entendermos sempre bem nos momentos muito difíceis chegaram-nos a fazermos 200 quilómetros de bicicleta chegaram-nos a uma alta caravana molhadinhos e nunca houve um de nós que tivesse mal disposto que tivesse chateado nós colaborarmos todos os três em condições e acho que marcou-me bastante e certos sítios para a Espanha para onde passei não imaginava tal coisa eu atravessava o deserto desde que sou pessoa eu nunca ouviu dizer que havia um deserto na Espanha e ao fim de contas eu atravessava o deserto nem imaginava imaginava o deserto sei lá no Sarau ou qualquer coisa assim eu marcou-me bastante e depois de estradas difíceis não se via uma vaca não se via uma ovelha não se via um pássaro não se via um cão não se via nada e é como diz é preciso ter uma força moral física para aguentar isso tudo O que é que você já tem netos e eu reparei a emoção com que abraçou o seu neto no dia em que chegou a gente costuma dizer nós vamos guardar estas histórias para contar aos nossos netos quando não for um bocadinho maiorzinho o que é que vai recordar e o que é que vai contar ao seu neto? Vou contar ao meu neto que era um homem que estava muito de fazer bicicleta e que um dia e mais três amigos fizermos a má aventura vir de França até Portugal e na sede tudo um pouco de vida não sei o que dizer mais Luciano Gonçalves conduzir estes três bravos do pelotão era uma responsabilidade enorme como já como já falou o que é que recorda todos estes dias os melhores momentos os piores momentos eventualmente algumas angústias que também já falou de andar para a frente e depois ficar à espera conforme José Fernandes comentou veio uma fase em que eles tiveram perdidos e que deve ter sido de facto angustiante muitas vezes nós não temos a noção hoje estarmos aqui sentados e falarmos desta história parece tudo fantástico mas deve ter havido momentos de tudo momentos muito marcantes eu posso dizer Miguel que eu cheguei ontem quando chegamos ontem eu esta noite sonhei com a viagem pensei que ainda estava na viagem e estava à espera deles no cruzamento e eles nunca mais vinham é verdade isto é a realidade não se pode mentir foi então quando quando eles se perderam marcámos um sítio nós partimos lá não tivemos tempo de combinar uma estratégia eles tinham um mapa da etapa dia a dia e então eu cheguei como disse meia hora antes de partirmos não tivemos grande tempo e fazíamos aquilo de localidade da localidade portanto nós eu esperava na localidade seguinte quando entrámos em Espanha e na zona de São Sebastião eu marco para a localidade seguinte e ao fim de 45 minutos pelos meus calcos mais ou menos eles deveriam lá estar e passa-se uma hora duas, três, quatro e cinco horas e eles não aparecem eu fiz aquele percurso que tínhamos marcado para 20 meses e já que eu algum estou no hospital o que é que eu vou fazer porque não tenho forma de contatar e essas coisas todas entretanto eles também não tinham como não tinham bateria no telemóvel conseguiram ligar para França de França ligaram para Portugal para pedir o meu número e entre eles conseguirem o meu número e nós conseguimos contatar passaram-nos 35, 40 minutos esses 45 minutos então ainda foram pior porque não sabia o que é que eles tinham portanto mesmo estava mesmo atrapalhado foi duro foi duro vê-los na montanha posso dizer algum deles eles chegaram a adormecer em cima da bicicleta a putar lá eles ficaram era nós estamos a mentir desde o início nós não vínhamos quatro nós vínhamos cinco nós tivemos desde França até aqui uma presença feminina a chuva não nos largou a viagem toda portanto tínhamos ali uma presença feminina que nos largava e eles era assim na Serra da Cabreira ali quem vem da Benavente para Abrim antes de chegar ao túnel atingimos os dois graus negativos vento na ordem de 100 km por hora a três quartos portanto nem de trás nem de frente era de lado atrás com eles para a baleta foi mesmo o Joaquim ficou para trás antes do túnel coisa de 600, 700 metros eu vim e disse Joaquim agarra-te aqui a parte da Abril Ovidro agarra-te aqui que eu dou-te uma ajudinha não eu vou e não quis portanto tinha mesmo força era essa a determinação deles isso é que é o fundamental contra ventos e marés como já dizia o nosso poeta eles rumaram e chegaram cá a mim e olha que eu mandei em cima da bicicleta em cima no autocaravana a vê-los chegar e como é que eles chegavam dia após dia? é isso que se falou aqui depois daqueles forços todos depois daquela ansiedade aquela angústia os corpos por parte deles mais a ansiedade e a angústia da minha para eles chegarem e não sei o que desmontavam na bicicleta nem conseguiam tirar o capacete por causa do frio então lá estava eu feito a maceca a ajudar e não sei o que depois de saírem da bicicleta qual era o problema? vamos arranjar um campismo vamos arranjar um sítio onde possamos tomar um duche quente para retemporar forças nunca houve uma má resposta nunca houve uma atitude menos desagradável entre nós os quatro sempre olha levámos aquilo mesmo na desportiva a contar uma anedota como o Joaquim disse uma brincadeira porque só dessa forma é que nós poderemos encarar as dificuldades do dia seguinte do dia seguinte e pronto e acho que conseguimos acho que não tenho plena consciência de que se conseguiu no meio disto tudo e depois dessas dificuldades todas a melhor coisa que eu tiro é os laços que criei entre os meus dois primos e o grande amigo que arranjei porque é para a vida é para a vida isso é que é o mais importante porque criou-se ali um laço muito forte entre nós que sofreu-se bastante mas já deixa saudade